Capítulo décimo quinto Fora da caridade não há salvação O necessário para salvar-se O bom samaritano Mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele então se assentará sobre o trono de sua majestade e serão todas as gentes congregadas diante dele e separará uns dos outros como o pastor que aparta dos cabritos as ovelhas e assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita Vinde, benditos de meu pai possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo porque tive fome e destes-me de comer tive sede e destes-me de beber Era hóspede e recolhestes-me Estava nu e cobristes-me Estava enfermo e visitastes-me Estava no cárcere e viestes ver-me Então lhe responderão os justos dizendo Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer Ou sequioso e te demos de beber E quando te vimos hóspede e te recolhemos Ou nu e te vestimos Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e te fomos ver E respondendo o rei lhes dirá Na verdade vos digo Que quantas vezes vós fizestes isto A um destes meus pequeninos irmãos A minha que o fizestes Então dirá também aos que hão de estar à esquerda Apartai-vos de mim, malditos Para o fogo eterno que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos Porque tive fome e não me destes de comer Tive sede e não me destes de beber Era hóspede e não me recolhestes Estava nu e não me cobristes Estava enfermo e no cárcere e não me visitastes Então eles também lhe responderão dizendo Senhor, quando é que nós te vimos faminto ou sequioso ou hóspede Ou nu ou enfermo ou no cárcere e deixamos de te assistir Então lhes responderá dizendo Na verdade vos digo Que quantas vezes o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos A mim o deixaste de fazer Irão estes para o suplício eterno E os justos para a vida eterna E eis que se levantou um doutor da lei E lhe disse para o tentar Mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondendo disse Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração De toda a tua alma E de todas as tuas forças E de todo o teu entendimento E ao teu próximo como a ti mesmo Respondeste bem Fazer isso e viverás Mas ele querendo justificar-se a si mesmo Disse a Jesus E quem é o meu próximo? E Jesus Prosseguindo no mesmo discurso Um homem baixava de Jerusalém a Jericó E caiu nas mãos dos ladrões Que logo o despojaram do que levava E depois de o terem maltratado com muitas feridas Se retiraram deixando-o meio morto Aconteceu pois que passava pelo mesmo caminho um sacerdote E quando o viu Passou de largo E assim mesmo um levita chegando perto daquele lugar E vendo-o Passou também de largo Mas um samaritano Que ia a seu caminho Chegou perto dele E quando o viu Se moveu a compaixão E chegando-se Lhe atou as feridas Lançando nelas azeite e vinho E pondo-o sobre a sua cavalgadura O levou a uma estalagem E teve cuidado dele E ao outro dia Tirou dois denários E deu-os ao estalajadeiro E lhe disse Tenho cuidado dele E quando gastares demais Eu te satisfarei quando voltar Qual deste estresse te parece Que foi o próximo daquele Que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o doutor Aquele que usou Com o tal de misericórdia Pois vai E faze tu mesmo Toda a moral de Jesus Se resume na caridade E na humildade Ou seja Nas duas virtudes contrárias Ao egoísmo E ao orgulho Em todos os seus ensinamentos Mostra essas virtudes Como sendo o caminho Da felicidade eterna Bem-aventurados Diz ele Os pobres de espírito Quer dizer Os humildes Porque deles É o reino dos céus Bem-aventurados Os que têm o coração puro Bem-aventurados Os mansos e pacíficos Bem-aventurados Os misericordiosos Amai o vosso próximo Como a vós mesmos Fazei aos outros O que desejariais Que vos fizessem Amai os vossos inimigos Perdoai as ofensas Se quereis ser perdoados Fazei o bem Sem ostentação Julgai-vos a vós mesmos Antes de julgar os outros Humildade e caridade Eis o que não cessa De recomendar E o de que ele mesmo Dá o exemplo Orgulho e egoísmo Eis o que não cessa De combater Mas ele fez mais Do que recomendar A caridade Pondo-a claramente Em termos explícitos Como a condição absoluta Da felicidade futura No quadro que Jesus Apresenta do juízo final Como em muitas outras coisas Temos de separar O que pertence A figura E a alegoria A homens Como aos que falava Ainda incapazes De compreender as coisas Puramente espirituais Devia apresentar Imagens materiais Surpreendentes E capazes De impressionar Para que fossem Melhor aceitas Ele não podia Mesmo afastar-se Muito das ideias Em voga No tocante A forma Reservando sempre Para o futuro A verdadeira interpretação Das suas palavras E dos pontos Que ainda não podia Explicar claramente Mas ao lado Da parte acessória Ou figurada Do quadro Há uma ideia Dominante A da felicidade Que espera o justo E da infelicidade Reservada ao mal Nesse julgamento Supremo Quais são os considerandos Da sentença Sobre o que baseia A inquirição Pergunta o juiz Se foram atendidas Estas ou aquelas Formalidades Observadas Mais ou menos Estas ou aquelas Práticas exteriores Não Ele só pergunta Por uma coisa A prática Da caridade E se pronuncia Dizendo Passai a direita Vós que socorrestes Aos vossos irmãos Passai a esquerda Vós que fostes Duros para com eles Indaga pela ortodoxia Da fé Faz alguma distinção Entre o que crê De uma maneira E o que crê De outra Não Pois Jesus Coloca o samaritano Considerado herético Mas que tem amor ao próximo Sobre o ortodoxo A quem falta a caridade Jesus não faz Portanto da caridade Uma das condições Da salvação Mas há condição única Se outras Devessem ser preenchidas Ele as mencionaria Se ele coloca A caridade Na primeira linha Entre as virtudes É porque ela encerra Implicitamente Todas as outras A humildade A mansidão A benevolência A justiça E etc E porque é ela A negação Absoluta Do orgulho E do egoísmo O maior mandamento Mas os fariseus Quando viram Que Jesus Tinha feito Calar a boca A os saduceus Se a juntaram Em conselho E um deles Que era doutor Da lei Tentando Perguntou-lhe Mestre Qual é o grande Mandamento Da lei Amarás o Senhor Teu Deus De todo O teu coração E de toda A tua alma E de todo O teu entendimento Este É o maior E o primeiro Mandamento E o segundo Semelhante A este é Amarás Ao teu próximo Como a ti mesmo Estes dois Mandamentos Contém Toda a lei E os profetas Caridade E humildade Esta A única Via de salvação Egoísmo E orgulho Esta É a via Da perdição Este princípio É formulado Em termos Precisos Nestas palavras Amarás A Deus De toda A tua alma E ao teu próximo Como a ti mesmo Estes dois Mandamentos Contém Toda a lei E os profetas E para que não houvesse Equívoco Na interpretação Do amor de Deus E do próximo Temos ainda E o segundo Semelhante A este é Significando Que não se pode Verdadeiramente Amar a Deus Sem amar ao próximo Nem amar ao próximo Sem amar a Deus Porque tudo Quanto se faz Contra o próximo É contra Deus Que se faz Não se podendo Amar a Deus Sem praticar A caridade Para com o próximo Todos os deveres Do homem Se encontram Resumidos Nesta máxima Fora da caridade Não há salvação A caridade Segundo São Paulo Se eu falar As línguas Dos homens E dos anjos E não tiver caridade Sou como o metal Que soa Ou como o sino Que time E se eu tiver O dom De profecia E conhecer Todos os mistérios E quanto Se pode saber E se tiver Toda a fé Até ao ponto De transportar Montes E não tiver caridade Não sou nada E se eu distribuir Todos os meus bens Em o sustento Dos pobres E se entregar O meu corpo Para ser queimado Se todavia Não tiver caridade Nada disto Me aproveita A caridade A caridade é paciente É benigna A caridade Não é invejosa Não obra temerária Nem precipitadamente Não se ensorbebece Não é ambiciosa Não busca Os seus próprios interesses Não se irrita Não suspeita mal Não folga Com a injustiça Mas folga Com a verdade Tudo tolera Tudo crê Tudo espera Tudo sofre A caridade Nunca jamais Há de acabar Ou deixem De ter lugar As profecias Ou cessem As línguas Ou seja Abolida A ciência Agora pois Permanecem A fé A esperança E a caridade Estas três virtudes Porém A maior delas É a caridade São Paulo Compreendeu Tão profundamente Esta verdade Que diz Se eu falar As línguas Dos anjos Se tiver o dom De profecia E penetrar Todos os mistérios Se tiver Toda a fé Possível A ponto De transportar Montanhas Mas não tiver Caridade Nada sou Entre essas Três virtudes A fé A esperança E a caridade A mais excelente É a caridade Coloca assim Sem equívoco A caridade Acima da própria fé Porque a caridade Está ao alcance De todos Do ignorante E do sábio Do rico E do pobre E porque Independe De toda a crença Particular E faz mais Define A verdadeira caridade Mostra Não somente Na beneficência Mas no conjunto De todas as qualidades Do coração Na bondade E na benevolência Para com o próximo Fora da igreja Não há salvação Fora da verdade Não há salvação Enquanto a máxima Fora da caridade Não há salvação Apoia-se Num princípio universal Abrindo a todos Os filhos de Deus O acesso A felicidade suprema O dogma Fora da igreja Não há salvação Apoia-se Não na fé fundamental Em Deus E na imortalidade Da alma Fé comum A todas as religiões Mas na fé especial Em dogmas particulares É portanto Exclusivista E absoluto Ao invés De unir Os filhos De Deus Divide-os Ao invés De incitá-los Ao amor fraterno Mantém E acaba Por legitimar A animosidade Entre os sectários Dos diversos cultos Que se consideram Reciprocamente Malditos Na eternidade Sejam embora Parentes Ou amigos Neste mundo E desconhecendo A grande lei De igualdade Perante o túmulo Separa-os Também No campo santo A máxima Fora da caridade Não há salvação É a consequência Do princípio De igualdade Perante Deus E da liberdade De consciência Tendo-se Esta máxima Por regra Todos os homens São irmãos E seja Qual for A sua maneira De adorar O Criador Eles se dão As mãos E oram Uns pelos outros Com o dogma Fora da igreja Não há salvação Anatematizam-se E perseguem-se Mutuamente Vivendo como inimigos O pai Não ora mais Pelo filho Nem o filho Pelo pai Nem o amigo Pelo amigo Desde que se julguem Reciprocamente condenados Sem remissão Esse dogma É portanto Essencialmente Contrário Aos ensinamentos Do Cristo E a lei evangélica Fora da verdade Não há salvação Seria equivalente A Fora da igreja Não há salvação E também Exclusivista Porque não existe Uma única seita Que não pretenda Ter o privilégio Da verdade Qual o homem Que pode jactar-se De possuí-la Integralmente Quando a área Do conhecimento Aumenta Sem cessar E cada dia Que passa As ideias São retificadas A verdade Absoluta Só é acessível Aos espíritos Da mais elevada Categoria E a humanidade Terrena Não pode Pretendê-la Pois não Lhe é dado Saber tudo E ela Só pode Aspirar A uma verdade Relativa Proporcional Ao seu adiantamento Se Deus Houve Feito Da posse Da verdade Absoluta A condição Expressa Da felicidade Futura Isso Equivaleria A um decreto De proscrição Geral Enquanto a caridade Mesmo na sua Mais ampla Acepção Pode ser Praticada Por todos O espiritismo De acordo Com o evangelho Admitindo Que a salvação Independe Da forma De crença Contanto Que a lei De Deus Seja observada Não estabelece Fora do espiritismo Não há salvação E como Não pretende Ensinar ainda Toda a verdade Também não diz Fora da verdade Não há salvação Máxima Que dividiria Ao invés De unir E que perpetuaria A animosidade Fora da caridade Não há salvação Meus filhos Na máxima Fora da caridade Não há salvação Estão contidos Os destinos Do homem Sobre a terra E no céu Sobre a terra Porque a sombra Desse estandarte Eles viverão Em paz E no céu Porque aqueles Que a tiverem praticado Encontrarão graça Diante do Senhor Esta divisa É a flama Celeste A coluna Luminosa Que guia os homens Pelo deserto Da vida Para conduzi-los A terra Da promissão Ela brilha Como a auréola Santa Na fronte Dos eleitos E na terra Está gravada No coração Daqueles A quem Jesus Dirá Passai A direita Benditos De meu Pai Podeis Reconhecê-los Pelo perfume De caridade Que espargem Ao seu redor Nada Nada Exprime melhor O pensamento De Jesus Nada Melhor Resume Os deveres Do homem Do que esta Máxima De ordem Divina O espiritismo Não podia provar Melhor a sua origem Do que oferecendo-a Por regra Porque ela É o reflexo Do mais puro Cristianismo Com essa Orientação O homem Jamais Se transviará Aplicai-vos Portanto Meus amigos A compreender-lhe O sentido Profundo E as consequências De sua aplicação E a procurar Por vós mesmos Todas as maneiras De aplicá-la Submetei Todas as vossas Ações Ao controle Da caridade E a vossa Consciência Vos responderá Não somente Ela evitará Que façais o mal Mas ainda Vos levará A fazer o bem Porque não basta Uma virtude negativa É necessária Uma virtude ativa Para fazer o bem É sempre necessária A ação da vontade Mas para não fazer o mal Bastam frequentemente A inércia E a negligência Meus amigos Agradecer a Deus Que vos permitiu Gozar a luz Do espiritismo Não porque somente Os que a possuem Possam salvar-se Mas porque Ajudando-vos A melhor compreender Os ensinamentos Do Cristo Ela vos torna Melhores cristãos Fazer Fazei pois Que quando Vos vejam Se possa dizer Que o verdadeiro Espírita E o verdadeiro Cristão São uma E a mesma coisa Porque todos Os que praticam A caridade São discípulos De Jesus Qualquer Que seja O culto A que pertence A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL